Ontem recebi um e-mail da escola da minha filha a dizer que hoje não vão comemorar o dia do pai e também não vai ser comemorado o dia da mãe, porque cada vez, hoje em dia, as estruturas familiares são diferentes e acaba por este dia não ser festejado tão como é desejável. Fico triste porque hoje em dia já a normalidade não é o que é o normal, hoje em dia querem criar uma normalidade muito diferente. Eu não concordo com isso porque para mim a normalidade é diferente do que aquilo que querem passar agora nas escolas. Acho que é o início de, não sei, de uma era muito estranha. Lamento, lamento mesmo que começam pelos miúdos mais novos que acho que estes dias são importantes para eles, são memoráveis para eles, são mesmo fundamentais para eles e mesmo para os próprios pais. Na minha opinião, acho que estão a fazer mal, mas Deus quer que não seja uma coisa nacional e que seja só esta alteração na escola da minha filha.